Auxilia a população com o empréstimo de cadeiras de rodas, andadores, bota ortopédica, muletas e cadeiras de banho. Algumas vezes, até com camas hospitalares. A gente entra em contato com a Isabel, que é a nossa companheira, que tem o banco ortopédico na sua residência, que faz esse trabalho muito bonito, inclusive aqui em Chopinzinho. E ela acaba pegando o nome dessa pessoa, coloca a data bem certinho, quanto tempo essa pessoa vai usar o nosso produto e depois a pessoa devolve sem custo algum para a comunidade. A manutenção dos equipamentos é realizada pelos integrantes do Rotary. O grupo procura manter o banco abastecido e, para isso, conta com auxílios de pessoas físicas e jurídicas. Nós temos a Feira da Cuca, que a gente faz uma feira anual. Estamos recolhendo cartelas de remédios, que a gente acaba, fizemos uma parceria com uma empresa de laranjeiras, que eles acabam recolhendo e retornando, claro que em pequeno valor para nós, mas já ajuda. E tem empresas da cidade, como a Doce Doce, que nos auxiliou grandemente com uma porção de cadeiras de roda, de muletas, andadores, que a gente agradece do coração a essas empresas que nos auxiliam. A equipe que representou os demais integrantes nos contou que, neste momento, uma centena de muletas está emprestada. Muita gente depende do empréstimo de equipamentos do Banco Ortopédico do Rotary. Aproveitando que você está nos dando essa oportunidade, quem tem alguma muleta em casa, que não esteja usando, cadeira de rodas, andadores, enfim, o que está lá, que você, por descuido, deixou lá e não devolveu, devolva para nós. Hoje, por exemplo, nós temos mais de 100 muletas, não tem nenhuma hoje, e sempre tem pessoas necessitando. Então, a gente pede. E também aquela pessoa que tem um poder aquisitivo, que gostaria de doar um mandador, uma muleta, será super bem-vindo e a gente agradece também. Aproveita qual é o contato do Rotary, o telefone. Então, eu vou passar o meu número, né, 4699128-6757. Pode entrar em contato comigo que a gente está disposto a receber. De acordo com a presidente, o Rotary Chopinzinho Iguaçu ampara com seus equipamentos a população regional, além da local. Há exemplos dos municípios de Saudade do Iguaçu, Sulina e São João.